Mano, uma parada que eu fiz aqui pra aparecer nos vídeos, foram essas plaquinhas aqui. Vocês acharam maneiro? Porque, cara, eu tento sempre renovar o cenário aqui, entendeu? Só que eu não tenho muita variedade. Salve, rapaziada! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A Fantástica Fábrica de Chuvas 5YTPBR, mano! Caralho, velho! Na moral, essa é uma das séries que eu mais gosto de gravar aqui de YTPBR. Então, se vocês gostam desses vídeos, deixa o like. Mano, se inscreve nesse canal, mano, pra me ajudar demais. Ajude o canal a crescer, cara. Torne-se um membro, cara. Tem plano aí de 3, se eu não me engano, acho que é 3 reais, velho. E, mano, isso vai me ajudar muito aqui, mano. O máximo possível que vocês puderem, é óbvio. E se você é menor de idade, pergunte aos seus responsáveis se você pode fazer isso, mano. Eu não vou enrolar muito porque, mano, eu quero ver esse YTPBR aqui, cara. Então, mano, chega de enrolar só um. E bora pra ver, João Papo. Hum, que rio de água suja. É chocolate. E esse é chocolate? É chocolate. Mano, essa dublagem é tipo assim, muito antiga. Muito antiga. Alguém sabe de qual ano é esse filme? Porque, cara, o filme é totalmente igual. Um rio de chocolate. Chocolate? É chocolate. 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 E esse é chocolate? Chocolate. Um rio de chocolate. Caramba! Eu acho que é chocolate, mano. Eu só acho que é um rio de chocolate. É mais fantástica que eu já vi. 50 mil litros por hora. E vejam a minha cachoeira. Ela mistura e bate o punheta. E os pobrezinhos umpa-lumpas são tão pequenos e indefesos que sempre eram devorados pelos animais. Então eu disse, podem viver comigo em paz e confiança. Perda na minha balança. A quinta série aqui dentro, cara. É impossível, cara. Porque tem coisas que aparecem tipo... Pô, mano, isso pega mal. Cai de boca no meu dedo. A quinta série é impossível. Palumpa, dumpa, dedê. Seja sabido e vai se esconder. Tá vendo? Vocês estão vendo isso aqui? Você sempre torna as coisas mais difíceis? Que autoridade. Aí, faz o reverso, faz o reverso. Ela é uma garota que quer me dar o putado. Cozão gostoso, caralho. Será que isso é tu, hein, Wonka? O senhor já é uma bosta. Meu irmão, depois dessa, cara. Eu acho que eles remasterizaram o filme pra ser mais light, né, cara? Porque, caralho, depois de uma dessa, meu irmão. O cara falou assim, eu não preciso nem que a filha ganhe. Eu vou embora. Que porra. Sua filha dá muito... Não. Ih, pãezinho, quero barco igual a isso. Essa menina merece umas boas palmadas. Não tô entendendo porcaria nenhuma. Eu também não. Vai lá. Ai. Seus dentes. Que fumaça é essa, Jefferson? Você tá fumando, que desgraça aí, Jefferson. Maconha. Quem quer uma balinha interminável? Quem quer comer o meu cozinho com azeite? Eu. Ótimo, uma pra você. Um pra mim. Caralho, eu pareci uma corneta rindo agora. Meu Deus do céu. Essa foi maravilhosa. Me. Dois pra você. Um, dois, três, quatro pra mim. Agora se me seguirem, eu vou mostrar a local pra vocês. Botão, botão. Onde é que tá o botão? O botão está ali. Você não sabe o que é isso? Puxa, a vida é chiclete. Errou. É o mais espantoso, fabuloso, sensacionoso, chicletoso do mundo. Se é chiclete, então isso é meu. Não vá fazer, menagem violeta. O filme foi antigo, irmão. Uau. Gosto de quê? Calzone, assim, essas coisas. O pão de batata. Esse vídeo é maravilhoso. Por que ela não atende o senhor Wonka? Isso pra mim é uma vadia. É a melhor torta de amora que eu já provei. Olha a cara dela. É, o que é que há com o seu rosto? Ô tio, o nenê tá ficando roxo. O nenê tá ficando roxo, cara. Socorro, ajude. Você é o responsável por isso, Wonka. Eu vou acabar com você. Eu vou endireitar tudo. Eu quero que eu levem ela para a sala de sosse imediatamente. Você vai pagar poquete, Wonka. Você vai se arrepender. Cadê a boa educação? Na cabeça do pintão. Vamos seguindo. Ora, ora, ora. Duas crianças bem viadas foram embora. Restam só três. Tem que lhes mostrar isso. Papel de parede lambível. Lamba laranja tem gosto de laranja. Lamba o meu pintu tem gosto de xixi. Eu tô me sentindo mal, cara. O que tu faz, Mestre Wonka? Voadoras. Mas não consegue acertar o ladrão. Pajona de 28. Pajona de 28. Se for bom, lustramos e exportamos para o mundo. Mas se o ovo for ruim... Wonka, quanto é que você quer por um ganso dourado? Não estão à venda. Diga o preço. Mais de 8 mil. Eu quero um. Eu quero ganso. 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 Quero ganso. Quero sem vagias. Será uma alegria. Pai, eu quero uma festa. Muita folia. Muita folia. Muita folia. Maior potaria. Peraí, ela quer hoje ou quer mijar? Caralho, mano. E é no filme original, ela quer... No original, não. No novo. Ela quer um esquilo. Pai, eu quero um esquilo, porra. Eu quero mijar. Cala, cara. Fihinha, papai, já vai. Vai haver muito lixo lá embaixo. Gostaram desse vídeo aqui, mano? Cara, eu trago o que vocês me pedem. Então deixa o like. Se inscreve. Deixa o canal, mano. E me dá essa força. Eu te garanto que você acha que tomou um susto aí nesse vídeo, mano. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis e fui. Tchau, tchau, tchau.